Dois adolescentes foram apreendidos hoje pela polícia militar, um trabalho sensacional, depois de um roubo de carro na cidade de Cambergo. As imagens mostram a ação de dois bandidos que tomam de assalto um veículo Centra, no centro de Londrina. A vítima é obrigada a sair do carro e procurar por socorro. Os bandidos desaparecem com o veículo. A polícia militar conseguiu recuperar o veículo roubado em Londrina. O veículo foi encontrado com o apoio do helicóptero Falcão 3 do Batalhão de Operações Aéreas, em apoio das equipes do 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina. Os policiais militares perseguiram o veículo com o apoio do helicóptero e conseguiram abordar e apreender os dois homens. Dois menores, os dois homens foram detidos e encaminhados à delegacia do adolescente. A ação dos bandidos ali, chegaram lá, já meteram a máquina na mulher. A vítima ali fica sem reação, né? Esse é o momento que a vítima sai correndo, a mulher sai correndo no carro, desesperado, os bandidos já entram lá e levam o veículo dela embora. Parabéns à Polícia Militar, esse trabalho espetacular. Falei aqui no Tempo Quente e volta a repetir aqui. O Márcio Maravaz, que é o radiooperador, que estava hoje de plantão, foi de fundamental importância para falar para a Polícia Militar, para as viaturas, e ir para certo local. Ele falou, ó, vai para aquela região lá que não vai dar outra, é para lá que eles vão. Então foi dando as coordenadas certinhas mesmo, até que os policiais fizeram um cerco e retiraram esses dois bandidos, dois moleques de circulação e recuperaram o carro da vítima. Parabéns, parabéns à Polícia Militar mais uma vez.